Unhas, gel, um pouco de tudo, tudo o que é relacionado com estética, as pessoas já estão a poder fazer precisamente esses trabalhos, todas as pessoas distanciadas e isso vai ser, Norma, bom dia Cristiana, de facto vocês têm esse cuidado, regras de higiene e segurança e distanciamento. Bom dia, sim, tudo funciona dentro daquilo que sempre foi suposto desde o último desconfinamento, todas as normas de higiene e segurança para os profissionais e para os clientes estão a ser cumpridas, distanciamento, trabalhamos por marcação, tudo continua felizmente a funcionar de forma tranquila. A verdade é que já ansiavam por esta situação há algum tempo? Sim, foram dois meses complicados, aliás o último ano tem sido um ano difícil, mas foi com bastante alegria que recebemos a notícia da abertura hoje. Vocês têm também uma escola de formação, Unhas, gel, isso é para mais tarde? Sim, a formação ainda está pendente de mais diretrizes, vai ser um bocadinho, pronto, tem de ser aos poucos, não é? Neste momento são os serviços e logo possível retomamos as formações. Já voltamos a falar, Cristiana, vamos tentar ouvir aqui junto da Helena, que veio hoje precisamente fazer a manicure, era algo que já pretendia há algum tempo? Sim, já estava um bocado mal. Acha que hoje tem essa oportunidade e é bastante seguro? Sim, acho que é muito seguro com as condições de vida de segurança. Sim, fica também com uma perspectiva diferente para os próximos tempos, as pessoas vão se poder arranjar mais? Sim, acho que as pessoas já aprenderam a viver assim com estas medidas de segurança, já não é a primeira vez. É um trabalho minucioso. Sim, sim. Mas gosto? Claro, temos que gostar do que fazemos, não é? Máscara e de facto... Sim, máscara, luvas, difetante, isso tudo que é necessário, não é? De facto, Cristiana é responsável destes passos, aqui as coisas já correm normalmente, é o regresso, mas era algo que os clientes, as clientes queriam há muito tempo. Sim, já há bastante tempo que sentimos essa pressão, as clientes precisam de cuidados pessoais, há muita gente que continuou a trabalhar nos seus empregos e há coisas que têm que manter como a imagem delas e então foi uma fase muito complicada estarem dois meses sem conseguirem fazer esse tipo de serviços. E para vocês que abriram este espaço em época de pandemia, um grande investimento, mas de facto que agora vocês esperam que já seja para manter nesta cadência? Esperemos que sim. Desde o último desconfinamento nós tivemos que fazer um investimento muito grande, fizemos alterações dos espaços para conseguir atender toda a gente em segurança, para termos espaço e para termos o distanciamento necessário. Claro que o investimento foi grande, não estávamos à espera de voltar a encerrar, mas esperemos que desta vez seja definitivo. E vocês, aqui têm um pouco de tudo, não é? Apenas as unhas gel, têm várias opções para as pessoas, não só em termos de formação, mas também de utilização no dia a dia, não é? Sim, nós fazemos um bocadinho de tudo na área da estética, desde depilações, pestanas, unhas, cabeleireiro, temos um pouco de tudo. O nosso foco, o nosso essencial é sempre as unhas, é aquilo que nós nos dedicamos, mas temos um bocadinho de tudo e temos clientes para tudo e procura para tudo. Muito obrigado, Cristiana Borja, responsável deste espaço, a Gaiana em Vila Real, que regressa hoje à normalidade, depois de alguns meses em que de facto estiveram encerrados. Obrigado, Cristiana Borja, responsável deste espaço, a Gaiana em Vila Real,